Música O Fala Vereador recebe hoje nos estúdios da TV Câmara o vereador Fernando Barbieri do PT. Muito obrigada pela sua presença aqui vereador. Eu que agradeço, Tânia. Prazer. Bom, tem um projeto tramitando na Câmara, já está nas comissões, que é a de doação de um terreno do município para a União para que seja construída a nova sede da Receita Federal aqui. Um dos articuladores desse projeto é o vereador Fernando Barbieri. Conta pra gente a história e como é que está isso aí, vereador. Bem, Tânia, a história começa no início do ano. Eu estava num curso lá em Bauru, na delegacia da Receita Federal em Bauru, com o delegado e ora lá, parou a reunião, 15 minutinhos para decidir onde seria o novo prédio, a nova Receita Federal, a nova delegacia da Receita Federal em Bauru. E aí eu fiquei sabendo que existe um projeto para que as receitas, as agências e também as delegacias tivessem nova casa. E aí eu já liguei, né? Deu aquela... Falei, vamos ver se Jaú pode. Ah, se houver um terreno, nós estamos esperando o terreno. Então, Jaú, Botucatu, próprio Bauru. Aí eu vi, conversei com o prefeito, o prefeito achou interessante, né? É bom que se diga isso. E aí nós começamos o entendimento, conversas com o delegado Marcos Mello, da Receita de Bauru, com o prefeito e nós fazendo essa ponte, né? Intermediando as conversas. Isso foi, tivemos que mudar a lei orgânica também, porque não só por causa de eu doar para a Receita. A desafetação, né? Então houve para outros também, para outras instituições. Enfim, a conversa andou, andou, andou. E até que nós conseguimos um terreno que é localizado ali no Maria Luísa, né? No bairro do Maria Luísa. Um terreno muito bom, de 2.050 metros quadrados. Bom que sai do centro, né? Porque o centro de Jaú está impraticável. Principalmente também, muito, você falou, acessibilidade. É um prédio, uma arquitetura moderna, né? Tudo acessibilidade. Quer dizer, todo mundo vai sair ganhando. Todo mundo vai, principalmente também, eu digo, o pessoal de fora. O pessoal, nós aqui em Jaú, Barra Bonita, Igarassu, Bariri, Dois Corpos, Bocaina, Itapuí. Então todas essas cidades vêm com os carros, evidentemente, tem que vir de condução própria. E não tem onde estacionar ali no centro, né? O prédio hoje da Receita Federal não tem estacionamento para os contribuintes. Então, quer dizer, esse projeto é muito bom, importante. O pessoal de fora, que vai ficar perto da estrada, da rodovia ali, perto do McDonald's. Então, eu falo que é um projeto que vai ajudar não só a Jaú, mas também a região. Todas as cidades que atendem. Todas as cidades. É, para quem não sabe, o Fernando Barbieri trabalha na Receita Federal, né? E tem um modelo padrão, assim? Tem, tem. Um projeto pronto que a União manda? Infelizmente, mas se você me permitir, depois eu trago para vocês mostrar. É muito lindo, uma arquitetônica, uma arquitetura, perdão, muito bonita. São prédios padrão, prédio padrão, mas muito bonito, com acessibilidade, com estacionamento para os funcionários, para os contribuintes. Quer dizer, todo mundo vai ficar muito feliz. E eu espero que isso seja aprovado rapidamente. Peço até aqui, se você me permite, pedir para as comissões, porque eu temo por ele não ser aprovado ainda este ano, que ele vai trabalhar com o orçamento da União, nós não sabemos, né? Nós temos quatro sessões ainda. Quatro sessões, então. E nós temos que votar em duas sessões. Então, em duas sessões. Então, por isso que eu peço as comissões para que nos ajudem a trazer esse novo empreendimento para a cidade de Jaú. Bacana, muito bom. Tem que dizer que, além de tudo também, por ele ser um prédio mais moderno, vai gerar empregos também. É, então, né? É. Bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto da Sala de Leitura, Minha Escola, Minha Comunidade e Minha Cidade Lê, que é uma parceria com o Instituto Ayrton Senna. É um projeto lá da Escola Tolentino, aqui em Jaú, e as professoras, a diretora Adriana e a Cristina, professora, que estão à frente desse projeto, muito bonito. Nós estivemos no shopping aqui em Jaú, onde eles fizeram uma apresentação que emocionou a todos. Você está vendo as fotos aí, ó. Muito, muito bacana mesmo. E é uma parceria com o Instituto Ayrton Senna. Eles vão receber agora, se não me engano, dia 10 e 11. 10 e 11 de dezembro. De dezembro, né? A premiação. Essa escola, Tânia, já não é o primeiro projeto que eles fazem, sabe? E é uma escola que está sempre envolvida em mostrar para o aluno que ele pode mais. E você fazendo esse tipo de projeto, o próprio aluno não se interessa mais em ir à escola, a ficar na escola. O que eles fizeram dessa vez? Eles fizeram um apanhado, vamos assim dizer, com todos os alunos que gostassem de cantar, de tocar um instrumento, enfim. Eles fizeram e molaram esse projeto, mas foi muito bacana mesmo. Vocês estão vendo as fotos aí. É uma coisa que agradou a todos que estiveram lá. E a gente queria não vir embora, só que estava já ficando na hora do almoço, sabe? Mas muito bacana. A gente agradece esse trabalho, esse projeto, porque só vem enriquecer a escola, os alunos e os professores da cidade de Jaú. Rebola hoje em dia para chamar a atenção das crianças na escola, porque a concorrência com a internet e com outras coisas é grande, né? Eu até dei uma sugestão para as pessoas que estavam coordenando, falei assim, por que vocês não trazem as outras escolas? Aí eles falaram assim, não, nós nos convidamos os professores, os diretores das demais escolas. Eu falei, não, traga os alunos, os alunos que precisam ver que eles são capazes, que existe projeto para eles executarem. E aí acharam a ideia boa, acho que na próxima eles vão levar os alunos, os alunos das outras escolas, para assistirem aquilo e ver que eles podem também, né? Que você tem um dom. Você vai ler, você vai tocar uma música, tem muita gente que gosta disso e às vezes não tem oportunidade de estar executando. Ah, muito legal. Tem que espalhar mesmo, coisa boa, tem que espalhar. Bom, vocês sabem que o vereador Fernando Barbieri é pai do Felipe, o Mágico, que já esteve conosco aqui, a entrevista dele está aí na grade da TV Câmara, rolando, para você rolar de rir, porque ele é muito engraçado. Uma figura, teu filho, adorei entrevistá-lo. E ele vai fazer um show, dia 18 de dezembro, para arrecadar verba para a Paja, Associação Protetora dos Animais. Exatamente. Ele mora fora, mas ao ler as notícias de Jaú, ele viu que a Paja, cerca de um mês atrás, está passando ainda hoje, né? Mas saiu uma reportagem na mídia, a respeito que a Paja está passando por dificuldades. E ele é muito ligado a animal. Ele é muito ligado a Jaú, né? A gente vê no Facebook, ele está sempre antenadinho aqui em Jaú. E o que que ele... ele entrou em contato com a Milton Chaves, que é diretor secretário da Cultura de Jaú Esportes, e ele falou que vai fazer um show gratuito, totalmente gratuito, para a Paja, dia 18 de dezembro, ficou marcada essa data, acho que no Teatro Municipal, se não me engano. Tem que divulgar bem isso, né? É, 18 dezembro, isso. Tem que divulgar bem isso. Eu aproveito a oportunidade, se vocês puderem. E ele não quer fazer um show solo de mágica, ele quer outros artistas. Então ele já está entrando em contato com outros artistas, para fazer isso daí totalmente sem cachê, sem qualquer... envolver dinheiro para eles, artistas, mas eles querem arrecadar. Fala para ele que ele precisa passar essa pauta para as rádios, para os jornais aqui de Jaú, viu? Tá. Para as pessoas ficarem sabendo, não só aqui na TV Câmara. Sim, sim, ele vai... acredito que vai fazer isso. A gente tem um mail aí, se precisar, a gente ajuda a divulgar. Então, é isso que deve ocorrer, deve acontecer no dia 18 de dezembro, agora próximo, no Teatro Municipal, um show com o mágico Felipe Barbieri, com artistas, cantores, enfim. Aí eles que estão lá organizando, eu não tenho muitos detalhes. Mas eu sei que vai ocorrer no dia 18 de dezembro, esse evento lá no Teatro Municipal, para beneficiar a página. Vou fazer um comentário sobre um outro projeto de decreto legislativo, que é seu, né? Que concede o título de cidadão jaulense, é o doutor Newton Lima Neto. Conta para o nosso telespectador quem que é o doutor... O doutor Newton Lima Neto. É o deputado federal, muito atuante na cidade de Boa. É médico? Ele é médico mesmo? Não, ele é doutor mesmo, ele foi na faculdade, reitor da faculdade federal de São Carlos. Então, ele é doutor mesmo, ele é mestre e tem o título de doutor. Esse pode chamar de doutor. Esse pode chamar de doutor. E ele é paulistano, mas ele é um deputado muito atuante em Jaú, ele tem familiares aqui. De que partido que ele é? É PT, do PT. Ele tem a Solange, que é a irmã dele, reside na cidade de Jaú. Ele já ajudou muito a cidade de Jaú através de emendas, um milhão para infraestrutura, 250 mil para reforma de ginásio de esporte. Então, mas o que eu estou vendo mais... E um milhão para recap foi dele também? Foi dele, um milhão. É, está relacionado aqui. É, um milhão, tem 250 para... 250 mil para o Tereza Perlati, 250 mil para a reforma da quadra do distrito de Potunduva. E um milhão... É, somente agora, esse ano isso daí. Um milhão. Já veio isso? Já, já, está tudo sacramentado. Ah, que legal. E ele, o que é mais interessante dele, nesses últimos tempos, é que ele está levantando a bandeira de trazer também a faculdade de medicina para Jaú. Ah, que bacana. Ele já se dispôs, ele falou isso para mim, pessoalmente, com mais algumas pessoas, que terá, já está tendo, pessoas lá em Brasília para trabalhar só para isso. O que o prefeito precisar, o que a cidade precisar para trazer a faculdade de medicina para Jaú, ele está à disposição com o escritório montado lá em Brasília somente para isso, com esse fim específico. O Bauru também está querendo a faculdade de medicina. Então, nós vamos... A briga vai ser boa. É, então. Porque você sabe que Jaú, única... São várias etapas para trazer a faculdade, né? As primeiras etapas a gente consegue, eu acho que, tirar de letra, não tem muito empecilho. Agora, acontece que lá numa das etapas, uma das fases, diz que não pode ter faculdade a 100 quilômetros, uma outra faculdade a 100 quilômetros de medicina. E nós temos dois casos. Ó, Bauru, no passado, já roubou de Jaú o entroncamento ferroviário. Você sabe dessa história, né? Sim, sim. Foi uma sessão numa câmara à noite que fizeram umas coisinhas ali. Eu li a respeito, eu li bastante a respeito. Agora, chegou a hora de Jaú dar o troco. Mas, então, nós temos esse probleminha. Tem que doar terreno também? Vai ter essa coisa de doação de terreno também, não? Para construção? Não, não. Porque aí, a parceria vai ser com a fundação, se a fundação se interessar, a Fundação Educacional do Dr. Raul Boab, a Santa Casa, os hospitais... E vem o curso já. É, o curso já. Isso é uma... Mas tem que ter uma adaptação, né? Sim, mas é rápido isso, viu? É, faculdade... Isso daí, para começar em julho do ano que vem. É, tem que ter laboratório, né? Laboratório, tudo isso. Agora, o maior problema, volto a frisar para você, é a distância de outra faculdade, que não pode ser de 100 quilômetros. Nós temos Araraquara, Uniara, e nós temos Botucatu, que as duas cidades não dão 100 quilômetros de Jaú. Aí que tem que entrar a parte política. Aí tem que entrar... Quantos quilômetros de Jaú a Botucatu? Acho que 90. Ah, tá. Então, em tese já não daria. É, uma das etapas é essa, exatamente. Agora, é difícil você, no estado de São Paulo, você buscar uma série onde não tenha uma outra faculdade de medicina menos de 100 quilômetros. Então, o estado de São Paulo seria bastante prejudicado numa dessas, porque dificilmente conseguiria isso, uma nova faculdade de medicina. Então, aí que tem que se trabalhar politicamente, né? Então, esse é o papel, acho que, fundamental que nós vamos ter que fazer em Brasília, e aí que entra o deputado Newton Lima com esse escritório. Então, e ele já sinalizou com essa possibilidade, então? Sim, ele tá lutando muito por isso. Já conversou com o prefeito Rafael Agostini, já está... Todo o trabalho está sendo executado, está sendo trabalhado. Ai, tomara, né? É mais uma... um fator de geração de emprego também, né? Pra gente aqui, né? Bem legal. Bom, é... Tem um outro assunto que eu queria tratar com você, que é a respeito da implantação de um conjunto poliesportivo em Potunduva. Também com verba do deputado Newton Lima. Então, mas essa verba já tá empenhada? Como é que... Não, esse é um trabalho. Vai pedir ainda. É, esse é um trabalho que nós estamos trabalhando juntamente com o deputado pra que isso seja feito. Não só eu, como também o subprefeito, o Márcio, lá de Potunduva, estamos trabalhando em cima disso. E há também uma boa possibilidade de conseguirmos essa verba, essa emenda, pra trazer pro distrito de Potunduva. Pra esse ano já não dá mais? Muito difícil. É? Muito difícil. Porque... Não digo que é impossível, mas eu digo que é muito difícil pra este ano. Seria quanto, vereador? 250 mil. 250 mil também. 250 mil. É? Legal. Falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, aproveitar aqui a entrevista com o vereador Fernando Barbieri pra fazer um pouquinho de campanha preventiva contra o câncer de próstata. Nós tivemos o Outubro Rosa, né? Que foi contra o câncer de mama. E agora o Novembro Azul. E a gente tava comentando aqui até sobre uma matéria que o CQC fez, né? O Marco Luke fez o exame. Pra rede inteira ver, né? Fez o exame lá. Foi muito bacana. Eu assisti, foi muito legal. A sacada deles foi muito... O que acontece, Tânia, é o preconceito, né? O homem brasileiro, ele agora parece que tá, né? Com as informações que chovem todos os dias a respeito do câncer de próstata. Agora, você não fazer, né? Você acabar sofrendo depois por um exame que... Preconceito, né? É um preconceito. Puro preconceito. Então você citou bem. Preconceito machista. Machista, totalmente machista. E essa matéria do Marco Luke no CQC foi muito bacana. Muito engraçado. Foi muito, muito bacana. Com bom humor. O CQC é visto por muitos jovens. Então, quer dizer, isso é importante porque esses jovens vendo a matéria do Marco Luke, que é um ídolo dessa juventude, então, quer dizer, esse jovem no futuro provavelmente não terá esse tipo de problema. Agora, o que acontece, o número de câncer nesse sentido é muito grande. E na fatia daqui, de 40, 50 anos. Então, esse pessoal que tem maior preconceito ainda. Depois, eu não sei que cantor lá, o Roger, acho que foi, né? Dizendo que não faria, foi ele mesmo? Foi o Roger. Aí, eu achei, sabe, um cara que é, também é um ídolo da juventude, falar uma coisa dessa, né? Eu achei isso. Perdeu a chance de ficar quieto, Roger. Perdeu a chance de ficar quieto, né? Realmente. Não tem coisa boa pra falar, não fala nada. Né? Esse tipo de câncer mata muita gente. Estão esperando não sei quantos mil brasileiros no próximo ano. O de mama é o que mais mata, mulheres é o câncer de mama. Então, e vocês fazem os exames, né? Anualmente, acredito que... É, é um exame menos invasivo, mas é chatinho também. É. Fazer mamografia, é bem chatinho. Dói. Realmente, não é cômodo você fazer um exame, o homem fazer esse exame. Mas se você parar pra pensar, falar assim, poxa vida, eu vou, não vou fazer um exame e posso ter uma doença, posso morrer daqui a alguns anos disso, né? Quer dizer, é refletir um pouquinho e parar com esse preconceito totalmente bobo. É, só o PA, que é o exame de sangue, né? O PA é de sangue, né, Carlinhos? Só o PA, às vezes, não detecta. Tem que ser o exame de toque mesmo, não tem jeito. Não, sim, é PS, né? PA. É PA? PSA, PSA. Enfim, tem que fazer o exame de toque, não adianta, né? E eu, a respeito desse assunto, Tânia, eu conversei com o Tadeu, deixa eu ver o nome, ele é genro do Abdala Tite, Tadeu Piozana, Piozana, Pioezana, acho que é, uma coisa assim. E o Tadeu mencionou, é importante falar isso, que não só o Hospital Amaral Carvalho, todos os urologistas podem fazer e devem fazer esse exame. Então, é importante, né? Porque às vezes as pessoas pensam que só o Hospital Amaral Carvalho, só, não todos os profissionais da área estão envolvidos com esse Novembro Azul, que é o título desse programa. bacana, nessa campanha. Fernando, nós estamos quase chegando ao final da nossa entrevista, queria que você fizesse rapidamente um balanço do seu trabalho esse ano, como vereador, e desejasse aos telespectadores boas festas. Já? Já. Não vou voltar mais? Esse ano, não. Vocês entram em recesso daqui a pouquinho, então, aí no começo de janeiro a gente já volta de novo, cara. É, esse, eu gostaria de agradecer à TV por esse espaço bacana, eu assisto vocês sempre que posso, estou assistindo, e agradecer a todos aqueles que estão confiando no nosso trabalho. Um ano difícil, um ano problemático, um ano de bastante movimentação, né? Nós tivemos aqui na Câmara, bastante, algumas sessões tumultuadas, e a gente espera e torce, trabalhamos por isso. Lógico que tem muitas atitudes, muitos projetos, às vezes que não agrada a população que vem a ser impopular num primeiro momento. Mas eu tenho certeza absoluta que nós estamos trabalhando para um futuro, né? E quando nós estamos trabalhando para o futuro, algumas atitudes, algumas decisões momentâneas podem não ser agradáveis. Mas pode ter certeza que aqui todo mundo trabalha para o bem comum, não para um bem individual, para um bem que venha, no momento, agradar certas pessoas ou poucas pessoas. Então nós estamos trabalhando, pensando num futuro melhor da cidade, pode ter certeza disso, que são pessoas comprometidas. Volto a dizer, nem todas, nem todos os projetos, nem todas as atitudes, devido ao estado que nós pegamos, ou que o prefeito, que o município pegou a prefeitura. No estado, situação delicadíssima. Trabalhamos, parece que a casa está entrando em ordem e você pode ter certeza, cidadão jovense, que as coisas vão começar a melhorar e muito a partir do ano que vem, com novos invencimentos, implantação, serviço na infraestrutura, na área da saúde, enfim, muitas coisas boas. E tomara, se Deus quiser, com a Faculdade de Medicina, que é um trabalho que nós vamos intensificar bastante, já dito aqui antes, com o deputado Newton Lima. Eu quero agradecer, desejar a você um feliz ano novo, um lindo Natal, mas principalmente com a presença de Deus no coração de todos. E lembrar sempre que Natal não é para ficar comprando presente. Natal é para lembrar o nascimento de Cristo, né, Fernando? Exatamente. Então tá bom, gente. A gente agradece aqui a presença do vereador Fernando Barbieri, do PT, e agradece também a sua audiência. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri